A análise do technological readiness level, aspectos tais como risco, cronograma e custos associados. A análise desses dois critérios, conjuntamente, permite uma avaliação tecnológica completa de um sistema, de um equipamento ou de um programa. Só para você ter uma ideia, o technological readiness level, ele tem diferentes interpretações dependendo de quem é o usuário. Então, essa coluna colorida apresenta o critério que é adotado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde o nível 1 identifica tecnologias que ainda estão no estágio muito preliminar, são muitos princípios empíricos ainda não comprovados. Enquanto que, à medida que se sobe nessa escala, as tecnologias vão se tornando mais maduras, mais comprovadas, passam para estágio de laboratório, passam para estágio de testes em campo, até que chegue a um nível operacional. A indústria, aqui exemplificada pela Boeing, adota um critério mais significado. Ela aglutina algumas desses níveis em níveis mais completos, tais como descoberta, viabilidade, praticidade e aplicabilidade. Qualquer que seja o critério adotado, ele tem sua validade, ele já foi amplamente utilizado na indústria de defesa, inclusive no desenvolvimento de software embarcado. É importante notar que, quanto antes se faz uma análise tecnológica desse nível, mais cedo são identificados os riscos, mais cedo são identificadas as dificuldades de acesso à tecnologia e desafios tecnológicos que o programa vai encontrar. Dessa forma, e alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa, nós consideramos que nós podíamos seguir um processo que considera que a Estratégia Nacional de Defesa deve ser continuamente atualizada de acordo com a evolução do cenário geopolítico. Aqui eu estou dizendo não no cenário de ameaça dos nossos vizinhos ou de uma situação de risco à segurança nacional. Eu estou dizendo quanto à conjuntura geopolítica mundial que vai ditar algumas tendências claras com relação ao avanço tecnológico mundial. De repente, nós estamos investindo numa tecnologia que é superada por outra descoberta feita em outro lugar do planeta, de repente, a conjuntura mundial muda de tal forma que parte dos desenvolvimentos que nós estamos fazendo passam a ser superados sob o ponto de vista operacional ou tecnológico. Diante dessa situação, nós imaginamos que cada definição de projeto nacional de defesa deve passar, desde o seu início, desde os primeiros requisitos, por uma avaliação tecnológica completa do projeto. Essa avaliação tecnológica completa deve identificar as tecnologias críticas de cada projeto, dividindo claramente qual a tecnologia que já é dominada no Brasil, qual deve ser dominada no escopo daquele projeto e qual vai continuar sendo importada, seja porque ela é muito comum e muito barata, seja porque ela é quase impossível de ser dominada no espaço, no tempo disponível e no custo disponível para aquele projeto. Em paralelo à aplicação dessa metodologia, tem que se haver um cuidado constante com a questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual não se limita apenas a patentes. Ela envolve desde invenções, processos, direitos autorais, até marcas de produtos e de soluções, além das tecnologias propriamente ditas. E aqui nós temos um permanente conflito, um permanente disputa entre quem fornece uma tecnologia e quem compra uma tecnologia, seja no nível nacional, seja no âmbito internacional. O fornecedor está sempre buscando, ao vender a tecnologia, minimizar risco, receitas adicionais pela venda da tecnologia e um novo posicionamento estratégico. O comprador sempre busca alavancar ativos complementares, aumentar a sua linha de produtos e a produção competitiva. O equilíbrio de toda essa árvore de situação, sempre amparado sob o aspecto legal, permitindo uma total segurança legal na atividade, é fundamental para a viabilidade e perenidade do domínio tecnológico. Eu gostaria também de fazer umas considerações finais sobre a lei da inovação e a medida provisória 544. Foram passos fundamentais para o amadurecimento dos mecanismos disponíveis para regular o desenvolvimento tecnológico nacional. No entanto, elas não são suficientes. A lei da inovação, ela foca bastante na ciência, tecnologia e inovação, mas ela não cobre a questão de garantir a continuidade dos recursos para pesquisa científica. O Brasil é um dos países que se posiciona hoje entre os dez maiores países do mundo, que menos investe em pesquisa científica. Enquanto o país não mudar essa situação, nós ainda teremos carência nessa área. Enquanto a medida provisória, ela não é uma lei de incentivos. Ela é uma lei que permite, pela primeira vez, uma isonomia, uma equalização das condições para a indústria de defesa brasileira, que já gozam as empresas estrangeiras que vendem produtos de defesa nesse país. Ela vai ter que ser complementada no campo fiscal por modificações e isenções fiscais nos âmbitos estaduais, com ICMS e outros, e vai ter que ser complementada por outros regulamentos e outra legislação que realmente incentive a base industrial de defesa e a indústria a voltar a investir pesadamente em pesquisa, desenvolvimento, ciência e inovação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anastácio. Temos três minutos, inclusive, não cheguei nem a passar o papel dele para o senhor. Passa a palavra, em meio da minha vida, doutor Luciano, e assim teremos tempo ao final para justamente responder as questões, para que cada um tenha dois, três minutos para uma palavra no final e possa responder as questões. Mas, então, por favor, os senhores fiquem à vontade para encaminhar a mesa, desde logo, as perguntas que eu estou comendo. Doutor Luciano. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui representando o presidente do IPEA, que encontra-se em uma agenda na América do Sul. Bom, eu não tenho uma apresentação, queria fazer algumas considerações gerais a partir de um estudo que o IPEA está desenvolvendo sobre política industrial e internacionalização de empresas, a partir de um estudo de sete casos internacionais, né? E, a partir desse estudo, é possível tirar-nos algumas reflexões com relação ao tema aqui tratado. Uma primeira consideração a ser feita é que os países que pretendem ter um protagonismo de relevância no cenário internacional, os países que hoje se encontram mais, digamos, bem posicionados em termos de competitividade, em termos de moeda, em termos tecnológicos, são os países que têm três características básicas. são as três características que se encontram em vários países que, ou já ascenderam, são potências ou aqueles que estão em ascensão. No caso dos países que estão em ascensão, alguns deles estudados pelo IPEA, demonstram um esforço muito grande por parte do Estado na promoção, digamos assim, da promoção de suas empresas e no fortalecimento da sua estrutura industrial. No estudo que fizemos em conjunto de sete países, África do Sul, China, Espanha, Índia, Rússia, Malásia e Coreia do Sul. Então, algumas questões interessantes, que é o seguinte. Em todos esses casos, a presença do Estado foi extremamente importante do ponto de vista de promover financiamento e governança. Essas são as duas palavras-chave que eu gostaria de trazer para cá, para nossas reflexões, porque ao fazer uma política industrial, ao pensar na formação dos grandes grupos, em geral, os grupos nacionais, e colocá-los no mundo para competir, existe toda uma discussão com relação ao financiamento, que está indissociado da tecnologia, financiamento. Então, por exemplo, uma coisa como a todos esses países foi procurar ter fontes de financiamentos adequadas às perfis, aos projetos. E, além de garantir isso, a governança. Por quê? Porque a simples abertura, por exemplo, econômica de um país, como aconteceu com alguns, nos casos estudados e outros não, a abertura da economia não garantiu, por si e só, a concepção desses objetivos. Como todos aqui devem lembrar e saber, essa é uma discussão que tem sido bastante colocada na mesa quando se fala de política industrial. que falou-se muito que a abertura dos mercados promoveria, por si só, digamos assim, uma melhor inserção internacional dos países com produtos mais sofisticados, porque esses países teriam acesso aos mercados pela entrada de empresas estrangeiras, ou acesso à tecnologia, porque estariam parando dentro da substituição institucional, os global players, etc. Não precisamos voltar a esse tema. Nós vemos que os países que tiveram, foram mais bem-sucedidos, nem foram aqueles que se fecharam tanto, nem aqueles que aderiram a esse ideário de livre-mercado. Uma coisa que deu para perceber mesmo nesse estudo é o fato de que as políticas são feitas quase com lupa, ou seja, a questão do financiamento, a questão da governança, essas duas palavras-chave significam uma maior mobilização da burocracia, de bancos e de toda uma institucionalidade para projetos específicos, projetos mais focados, projetos que seriam realmente as apostas dos países na sua inserção internacional através de alguns setores ou atividades. Então, a questão do foco dos projetos é uma coisa importante e o recurso. E uma outra coisa na obtenção de tecnologia é a questão das parcerias. nas parcerias internacionais, no caso com empresas estrangeiras, países como China, Índia e até África do Sul, que é um mercado mais livre, a questão das parcerias com empresas estrangeiras foram importantes, porque cada caso foi um caso. O fato de simplesmente uma empresa estrangeira entrar em um determinado mercado não garantiu acesso à tecnologia simplesmente para entrar nessas empresas. Há vários estudos que mostram que a governança, a capacidade de indução, a negociação, tamanho de mercado, uma série de motivações e a própria legislação, ela é importante para a transferência de tecnologia através do empreendimento. Ou mesmo para a repartição do risco, porque não é só tecnologia, repartição do risco de grandes empreendimentos que envolvem, muitas vezes, bilhões de dólares. Isso se aplica muito a tecnologias mais sofisticadas. Nesse caso, se não houver repartição de risco, bancos, perfil de financiamento adequado à mitigação de risco, também o projeto de fortalecimento de crise industrial, ela fica, essa aposta fica comprometida. Então, eu gostaria de citar alguns mecanismos utilizados por esses países, aí no sentido mais amplo, no sentido de política industrial, e aí dentro está a indústria de defesa, dentro do texto apanagal, o caso da indústria de defesa, porque ela faz parte de efeitos multiplicadores importantes para vários setores, tem questão de emprego, tem uma série de questões que são comportadas pela política industrial para esse setor em vários países. Mas, no caso da transferência de tecnologia, dentro desse modelo, primeiro, receber investimento para determinados projetos, fortalecer a estrutura de financiamento para projetos específicos, fortalecer as empresas e os projetos e depois lançá-los ao mundo para a competição global, parece que foi uma receita muito comum aos países estudados. Claro, cada um na sua fase, com a sua própria institucionalidade, de acordo com o seu nível de desenvolvimento. São características importantes. Então, a presença do Estado, mais uma vez, eu só queria salientar a questão da governança, porque se um determinado projeto não está muito bem votado, não estão garantidos os recursos e as parcerias estratégicas não são vistas com lupa, dificilmente esses projetos tendem a dar bons produtos. Isso foi um apanhado geral que eu estou fazendo no estudo dos sete casos. Eu tenho, a partir de uma leitura que fizemos da ONCTAG, num relatório feito em 2006 sobre investimentos em países em desenvolvimento, a partir desse relatório fez uma metodologia de classificação dos vários tipos de instrumentos utilizados por países para, no intuito de melhorar a sua inserção internacional e obter tecnologia através de projetos. Então, uma... Para vocês, as seis nós fizemos uma classificação e os países são muito agressivos, esses sete países são muito agressivos, esses sete tipos de instrumentos de apoio a projetos tecnológicos. Um é o apoio chamado Apoio Informacional e de Assistência Técnica. Esse tipo de apoio, no caso da China, é banco de informações com relação a tecnologias estratégicas, a existência de setores em outros países passíveis de serem comprados, de serem adquiridos, constam nesse banco de projetos. Há toda uma assistência de informações para aquisição de tecnologia. Não é à toa que, depois da crise de 2008, a China avançou muito em comprar atributos estratégicos através de uma onda de fusões e aquisições, tanto nos Estados Unidos como incluindo na própria Coreia. O segundo são os chamados instrumentos fiscais tributários, que são um pouco conhecidos, que são aqueles incentivos, também a China, a Índia e outros países, são os incentivos para aqueles projetos que são eleitos como fundamentais para que eles são tecnologia, e vale para tecnologia militar, civil, para tudo que é. Incentivos, inclusive, para buscar no exterior, através de um terceiro item, que está junto com esse segundo, chamada Zonas de Confort, as Conforts Zonas, que é uma criação no país e destino de um lugar onde é possível ter uma espécie de feira tecnológica ou acesso a informações todas centralizadas, de forma que é possível saber custos, licenças e uma série de outras informações. E o terceiro, chamada estrutura de financiamento, que eu já falei, o financiamento está dividido entre os grandes bancos e os bancos menores. Há bancos que têm linhas de financiamento para aquisição de tecnologias, de forma muito interessante, o que vale dizer que sempre os principais bancos que correm mais risco nesse país são os bancos públicos, mais na repartição de risco. E, no caso, em um item 5, que é o chamado Instrumento de Mitigação de Risco, que está ligado ao financiamento, é quando são grandes projetos, projetos muito caros, e que é preciso ter algum seguro. Inclusive, se você vai investir ou adquirir tecnologia fora, então, para ter risco político, risco macroeconômico, instrumentos de mitigação de risco, são instrumentos bastante utilizados e que contam com, às vezes, agências internacionais financiando, mas, em geral, são feitos por bancos públicos de fomento. E o sexto, são os acordos internacionais. Sexto dos acordos internacionais. Os acordos internacionais, na África do Sul, na China, são muito importantes, porque são proteção, se entregou proteção ao investimento, mas, mais do que isso, são acesso mesmo ao mercado para conseguir escala na produção. Se tem escala na exportação e conseguir também, através da exportação, e através do próprio investimento direto, feito por empresas que vão a outros países comprar ou adquirir. outras empresas que vão, digamos assim, fortalecer o core business. Então, os acordos internacionais funcionam não só para exportação, mas como para a própria colocação de internacionalização de empresas. E, então, por último, fazer a última consideração, e no caso, dos grandes projetos, daqueles projetos que não são considerados estratégicos, não são, digamos assim, passíveis de qualquer tipo de parceria, ou qualquer coisa, a presença do Estado, nesse caso, através de várias instituições, de comissões, funciona de uma maneira bastante agressiva. Tem, no caso da Índia, toda uma comissão que funciona para receber investimentos estrangeiros. Embora a Índia diga que tem um sistema, digamos assim, de investimentos completamente livres, existe uma comissão que analisa aqueles projetos que são mais importantes e, portanto, que podem ou não podem ter parcerias de empresas estrangeiras, ou se tiverem sujeitas a X, Y, X, PTO, condições. Então, enfim, só estava querendo aproveitar essas reflexões para dizer que os projetos em gerais, eles, de, projetos de fortalecimento de política industrial, então, a política industrial para fortalecer suas empresas, de internacionalização de empresas e de obtenção de tecnologias, geralmente, são feitos de uma forma, pelo menos no caso desses países, de uma forma bastante discricionária por parte do Estado, com bastante foco nos projetos e com muita governança nos tipos de parcerias e apoios financeiros muito específicos. Obrigada. Doutora Luciana, muito obrigado por respeitar também o tempo e conseguir comunicar com tanta eficiência a síntese dessa pesquisa tão relevante do IPEC, que eu imagino estar disponível na página do IPEC, na internet. O livro estará disponível a partir do dia 25 de novembro, o site. Os senhores observaram que os palestrantes mostraram grande harmonia nos diagnósticos sobre o desafio, sobre as formas de aferição dos vazios, e de um lado e de outro lado da prontidão tecnológica, o modo como isso funciona no mundo afora, as suas aplicações aqui no Brasil, e nos trouxeram um grande volume de informação, tanto analítica quanto prática. O professor José Rio trouxe com muita propriedade a partir de sua experiência, de sua vivência à frente de uma instituição muito admirada por todos nós. De novo, por causa do tempo, eu não vou fazer a síntese do que cada um falou, eu tenho outras razões porque eu vi que estavam todos aqui muito atentos, e os senhores têm mais interesse em ouvir os palestrantes do que a minha leitura deles. Vou, ao contrário, resumir uma pergunta para cada um deles, passaria, então a palavra na ordem que eles apresentaram para que eles respondam a essa questão e façam seus comentários finais. Para o alminente Pizerio, então, basicamente é uma questão que diz respeito à possível utilização do mecanismo da parceria público-privada para o desenvolvimento de projetos de defesa. A impressão da pessoa que a minha pergunta que eu tenho do coronel Marcelo Pimentel é de que não há muita iniciativa dessa natureza, elas não são frequentes. Para o Dr. Bartels, uma pergunta encaminhada pela Luzia Xavier, que questiona qual seria a importância atualmente para a defesa nacional do Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível e como isso se aplicaria à questão cibernética. Esse é um tema que vem sendo PNPC, vem sendo discutido e suas diversas aplicações se o senhor teria alguma coisa a nos dizer a respeito. O senhor Reginaldo caminha aqui para o professor Anastácio uma questão sobre as medidas previstas na MP544. Elas seriam suficientes para alterar o cenário atual que as compras de materiais de defesa são prioritariamente encomendadas a empresas e governos externos? E aí tem uma questão muito específica que eu passaria nesse caso para o senhor uma segunda questão acerca da Fiesp se existe algum programa ou iniciativa de capacitação das empresas nacionais acerca de direitos de propriedade intelectual. O senhor tem alguma informação nos dados institucionais da Fiesp a esse respeito? O tenente coronel dá-lhe caminha para a doutora Luciana uma questão sobre zonas de processamento de exportação propostas pela presidência da república e pergunta-se se elas poderiam estimular a inovação da impunidade internacional por meio de incentivos fiscais. Essas zonas de processamento e exportação poderiam contribuir para a produção de tecnologia do alto também? obviamente os senhores fiquem à vontade para comentar também as apresentações uns dos outros e em cerca de 3 minutos apresentar suas conclusões finais e assim eu não vou privá-los do cafézinho de mais adiante onde os senhores fiquem à vontade para se aproximar dos palestrantes e explorar um pouco mais devagar alguma dúvida que não tenha sido respondida. Em relação à parceria pública privada eu queria dizer que a marinha já usa esse ProSub e está utilizando o nosso submarino de Mocleá vai ser criado através de uma parceria pública privada com a empresa francesa DCMS a Odebrecht e a Ingebron representando a marinha. Só nessa área do ProSub na minha área que é a área da proporção nuclear realmente eu não tenho nada contra seria bem-vindo mas eu não antevejo nenhum assunto um montante suficiente para se fazer uma parceria dessa. Mas eu acho que nós estamos abertos a sempre a tentar o melhor do país. E para finalizar os meus comentários sobre isso mais uma vez eu toco num ponto crucial para uma manutenção de fortalecimento da indústria de defesa que é a garantia de recursos contínuos. Ou seja nós não temos nenhum mecanismo que garanta recursos contínuos para a indústria de defesa e sem recursos não adianta lei não adianta incentivo não adianta nenhuma medida é o principal recurso o resto pode até vir decorrer. Ok? Muito obrigado. Bom, sobre a proteção de tecnologias sensíveis com isso existem já instrumentos legais no país para a questão de proteção dessas tecnologias especialmente para controle de sua aplicação e muito mais quanto a exportação isso é ao modo do Ministério da Ciência e Tecnologia que é disso e isso é função de acordos internacionais que também o Brasil tem assinado né então existe essa atividade no Brasil Bom, agora a senhora tocou um assunto aqui questão de cibernética né foi apresentado aqui citado já hoje que tem três áreas importantes né a nuclear a espacial e a cibernética a cibernética é a mais difícil delas porque ela não existe porque quer dizer o software é um negócio que não existe é que nem vento encarnado vento encarnado não existe mas faz o mal né a questão de de internet da operação não sei se quem tem olhado o que tem acontecido no mundo os Estados Unidos acusou publicamente a China a China através de canques de hackers entrando nos sistemas de defesa e das empresas de defesa dos Estados Unidos e aparentemente com muito sucesso a os Estados Unidos está começando a colocar a questão de considerar um ataque cibernético como um ato de guerra o Brasil está preocupado com isso né dentro da estratégia já tem uma atividade dentro hoje da Ministra de Defesa liberada com o Exército é uma coisa complicada a única veja a única solução simplória para isso quando você quiser você tem que trabalhar dentro de uma área que não tenha nenhuma ligação de internet com o FOIA se você quiser mandar uma coisa por FOIA com um passageiro com alguns discos de alta capacidade todos cifrados e levar para fora porque o nível de capacidade de invasão dentro do sistema hoje é impressionante né então eu digo que essa a questão de proteção ou de ataques cibernéticos vai ter uma longa vida enquanto existir a internet eu não sou especialista mas a ponto de um país pensar em começar um robo de entrada quer dizer entrar em sistemas do governo ser considerado um marco de guerra vocês veem que a coisa não é assim obrigado doutora Anastasia com relação a pergunta sobre a MP544 e como isso influencia ou afeta as compras de material de defesa como eu disse aqui a MP544 talvez tenha sido um dos maiores avanços que nós tivemos em toda a história da indústria de defesa brasileira em primeiro lugar eu chamaria a atenção que a MP544 ela supera a lei 866 em um parágrafo no final da medida provisória é mencionado claramente que a lei 866 ela servirá complementarmente a medida provisória sempre que a medida provisória não cobrir um determinado aspecto assim questões que perturbavam a indústria permanentemente em termos de competição concorrências públicas análises e definições de projetos preliminares se a empresa que participou de um projeto preliminar podia participar de um projeto principal e tudo mais estão superadas a medida provisória ela dá autoridade para o governo para para o governo